Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou fechar a Corrida do Lenhador Que é o desafio que apareceu aí pra gente fechar E vou ganhar uma recompensa muito top Que todo mundo quer A nova skin da torre do Clash Royale Você sabe como vai ser isso? Meu amigo, eu só vejo uma coisa Clone em tudo! E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fechar a Corrida do Lenhador Aquele desafio que apareceu, que aparece em vários corredores Areia em Fúria, doideira demais E vamos conseguir com isso também a nossa recompensa Master A nova skin das torres do Rei e das Princesas Muito legal! Quer saber como vai ser isso aí? Então veja agora mano, então partiu pro jogo! É isso, agora estamos na última partida aí da Corrida do Lenhador Aquele desafio que é doideira, que vem corredor de todos os lados Eu tô com um deck de Golem Clone e a missão é tentar clonar tudo Pra ver o que vai acontecer Mano, a gente já conseguiu dar um belo de um dano ali, hein? Só pra avisar que a gente tá com um belo de um dano dado ali, hein? Já foi bom, gostei Gostei do dano que a gente deu ali, hein? Vamos ver se a gente consegue segurar ali Daquele lado Tá vindo ali bastante coisa Beleza? Se a bruxinha for destruída ali Pode dar muito bom, hein? Vamos acabar ali com a vantagem dele? Porque ninguém quer ter vantagem assim de ele tirar o adversário não, meu Já levamos a primeira torre Já conseguimos uma parte da nossa meta aí, já foi Olha lá, batendo pra caramba naquela torre Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó Deixa eu só ver o que ele vai fazer Ele não fez nada, eu vou botar só o meu lenhador aqui E vou tentar clonar aqui, ó Será que ele parou de jogar? Será que ele parou de jogar? Se ele parou de jogar, a gente vai fazer combaço de clone pra caramba, mano Vamos ficar de olho aí porque vai ser a ideia Vamos lá Eu acho que ele parou de jogar Vai deixar a gente fazer nossa brincadeira tranquilão Então, meu amigo Vai ter clone Vai ter clone Não teve jeito Conseguimos a vitória Na hora que ele viu que deu ruim Em um dos lados que a gente tava usando o clone Ele acabou abrindo mão Então, conseguimos fechar aqui O desafio do lenhador A corrida do lenhador É uma corrida mesmo Porque tá furiosa a arena E ainda fúria em tudo ali Tá uma doideira Ganhamos mais um lenhador Então, é isso Corrida do lenhador nos deu o lenhador Mano, foi top demais 75 mil de ouro Fechamos a corrida do lenhador GG, caço Olha isso Maravilhoso, galera E agora sim A gente vai pegar o nosso prêmio Isso mesmo Além do nosso lenhador A gente tem um prêmio Que é resgatar aqui O visual da torre E todas as outras recompensas Que a gente conseguiu abrir No patamar aqui, beleza? Então, bora lá Vamos resgatar todos os prêmios Desse desafio maravilhoso Dessa corrida do lenhador Que doideira Então, se liga só Bora abrir É isso aí Então, vamos resgatar tudo aqui Começando pelo visual da torre, mano Maravilhoso Visual da torre liberado É isso Nova skin pra gente, mano Muito bacana Vamos resgatar aqui esse baú E depois a gente vai lá ativar a... O novo visual Opa! Lendária no baú de ouro, mano E ainda posso trocar Olha que beleza, mano Olha que beleza Ganhamos aí a lendária Mago elétrico 1 barra 20 Eu vou trocar ela Porque tá com muito pouca Não tá nem... Opa! Moleque 19 barra 20, mano Vamos tentar trocar aqui Pra ver se pega a nova carta Não foi Mas tá GG, mano Pegamos lendária E pegamos justo a lendária Que eu queria O mineiro Falta um mineiro Pra poder pegar O nível máximo, mano Meu Deus do céu Podia vir mais uma lendária Nossa, mano Jurei que viria Eu tava achando que ia vir Vamos ver se vem carta nova aqui O destruidor de muros Não, não foi Vamos mais uma aqui Vamos mais uma aqui Beleza Partiu Tentar trocar aqui essa carta Vamos ver o que vai vir Terremoto Tá, beleza Pula aqui que não adiantou nada Beleza Pula raios Beleza Vamos mais uma aqui Mais um baúzão Baúzão aqui pra poder abrir Nossa, veio o destruidor de muros Tá GG Pula raios Não tem problema Vamos resgatar essa daqui Agora essa aqui Acho que é tudo Carta rara Veio terremoto também Muito bom Vamos agora aqui Nesse último baú Baú de ouro também Não veio lendário Tá GG Não tem problema Vamos tentar trocar aqui Pra ver se vem terremoto Não vai vir Tá tranquilo Não tem problema Pegamos todas as recompensas Que a gente tinha aí Vamos resgatar aqui a missão Muito top E agora vamos ativar A nossa nova torre do rei Deck de emotes Onde tem as torres do rei aqui Vamos ativar Essa aqui Mano Meu Deus Ativamos a coleção da torres Pegamos a torre lendária Meu amigo Top demais A gente já não tem mais aqui O desafio pra poder jogar Vai liberar logo mais Um touchdown em duplas E tal Beleza Vamos fazer o seguinte Eu quero jogar aqui uma partida Pra gente ver Como ficou essa Skin No jogo Bora lá então Uma partida pra gente Então Partiu Vamos lá então Partidinha Partidinha É isso Já estamos aqui na arena Vamos pegar aqui o Simon Z Pegamos aqui o Simon Z Olha a minha torre Que lindas as minhas torres Mano Que lindas que estão As minhas torres Aqui Na arena Do Clash Royale Vamos ver como vai ser aqui Comecei com o meu golem Ele já tá com Mago Pode ser cemitério Pode ser Deixa eu ver Corredor Tem algumas possibilidades Lápide Será que ele tá com Ué Agora eu fiquei na dúvida Agora eu fiquei na dúvida Vamos ver Vamos clonar tudo aqui Já que tá aqui com tudo Prontinho Nossa Balão Vou tentar puxar o balão aqui Já que eu não tenho como fazer muita coisa Quer dizer Vou puxar ele pro meio Não vou ativar a torre Porque aí eu ia admitir um dano Lá na minha torre Eu não quero admitir um dano Quero derrubar a torre dele Sem perder Nossa Beleza Porque agora ele gastou E ainda conseguimos levar a torre dele Vamos levar também O mago de gelo Maravilhoso Deu muito bom pra gente Por enquanto Vamos que vamos Porque tá GG por enquanto Tá ok Tô gostando aí da nossa Do nosso início nessa partida Bora lá Vamos começar aqui com a Bruxinha aqui atrás E vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai Tentar alguma coisa diferente Será que ele vai abrir mão Hum Abriu mão Ih Aquele deck de De esqueletão Mano Esqueletão com balão Esqueletão com balão Tá Beleza Vamos botar aqui nosso mega servo Sabia que ele ia vir com alguma coisa ali A gente já vai tentando Se livrar ali pelo menos Vamos tentar ver se a gente consegue Dar aquela ajuda Aquela clonada ali Clona Clonamos Clonamos Puxa pra trás Puxa pra trás ali O balão vai tomando dano agora Da torre também Pra nem chegar ali Na nossa torre No máximo ali Um dano Nem vai dar o dano Nem vai dar o dano Tá tranquilão Tá tranquilão Por enquanto Deu bom Bom Conseguimos segurar por enquanto Vamos tentar agora Ajudar ali Travar tudo Vamos Vamos Beleza Bebê dragão ali Conseguimos E não vamos perder Nossa bruxa Isso é muito Ah Ele puxou Ele foi ligeiro Ele foi ligeiro Conseguiu puxar ali Mas tá 30 segundos Ele não conseguiu nem encostar Na nossa torre Então A gente consegue ali Puxar Hum Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado agora Tem que puxar pra trás Puxa pra trás Puxa pra trás Puxa Nossa Vamos 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 Pega Pega o balão Pega o balão Tem que pegar o balão O balão O balão Pega o balão Não deixa derrubar não Vamos lá Mais um Nossa Mano do céu Beleza Levamos a partida Conseguimos ali GG Mano Levamos a partida Conseguimos a vitória Foi muito bom Conseguimos aí o novo visual da torre Conseguimos ganhar Utilizando o visual da torre Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu Deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal Comenta aqui embaixo Hashtag Água Pra eu saber que você viu o vídeo até aqui Beleza Então é isso Tamo junto É nóis Obrigado Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se